Olá, meus amigos, saudações e boa semana a todos, começando aí o dia 6 de novembro, mais uma semana, e vamos dar continuidade à nossa novela aqui da minha jornada junto à Darvinex Zero, ou seja, empresa que tem uma proposta diferenciada, que não se coloca como uma prop firm, uma mesa proprietária tradicional, mas tem uma proposta de ser como uma competição de traders, e que aloca capital, digamos, real, entre aspas, ou paga de forma real, traders por essa competição. Vou mostrar a minha tela, e por quê? Porque encerrou os 10 dias de estágio probatório, e eu finalmente então entrei na Darvine EA, ou seja, no algoritmo de classificação que faz, então, esse controle da competição. Então eu vou aproveitar o vídeo de hoje para falar um pouquinho mais de como é feito esse rating, como é classificado, tá? Vocês vão ver ali a classificação que eu tive no final desses 10 dias, e lembrando que um dos critérios para esse rating é a média dos últimos 5 meses. Então é natural que muitas vezes alguém termine os 10 dias e não seja classificado com um rating acima de 75%. É preciso um ou dois meses para que ele faça parte desse algoritmo, e aquela rentabilidade, o controle de drawdown seja suficiente para que ele se classifique melhor, tá certo? Então, olha para cá, tela do meu computador, então está aqui, ó... Opa, esqueci de compartilhar aqui, ó... Aqui, ó... Tela do meu computador, aqui está o MQL5 dessa conta, tá? Darvinex Live aqui, então está agora com algumas ordens abertas, né? Eu ativei essa madrugada, tinha desativado na sexta-feira por conta do payroll non-farm, a novidade é que eu aumentei um pouquinho o meu volume de lote, tá? Eu vinha trabalhando, iniciei trabalhando com 0,20, passei para 0,25 nos 10 dias, e agora passei para um pouquinho a mais, 0,30, tá? A gente não pode apertar demais, por quê? Porque ao apertar o lote demais, pessoal, você acaba tendo uma rentabilidade melhor, que possivelmente poderia te classificar melhor no rating, porém, a tua chance de drawdown aumenta também, então o drawdown também é um dos critérios, como a gente vai ver. Então nós temos que sempre ter uma mentalidade equilibrada, tá? Então aqui, ó... Sempre manter rebaixamento controlado o mínimo possível, e sempre manter a rentabilidade em alta. Então aqui, ó, tá a minha página da Darvinex, você pode ver ali, ó... Darvinex Silver Active, ou seja, eu fui recebido, então, no módulo Silver, lembrando que a Darvinex tem três módulos, tem o Silver, tem o Gold, e tem depois os investidores profissionais, que recebem patrimônio de terceiros. O módulo Silver é o primeiro passo para você começar a receber patrimônio real, tá? E vocês lembram do vídeo passado, aonde tinha terminado os 10 dias? E agora ele recalculou, eu não entendo porquê, ele diz aqui que ele ainda está sobre cálculo, mas eu entendo que esse cálculo é feito em tempo real, ou de tempos em tempos, tá? Essas métricas aqui, né, estava em 1.7, alguma coisa, e já aumentou para 2.15, eu não entendi direito o cálculo, mas enfim, tá? E o máximo de Drawdown também aumentou, o que eu também não entendi, por quê? Porque eu não tinha tido, se você pegar aqui no gráfico, ó, e pegar o último aqui, ó, o Drawdown mais baixo que eu tive aqui, ó, você vai ver que está lá, ó, 1.1 de Drawdown, mas eu não sei qual que é esse cálculo, enfim, ele pode estar ainda calculando, tá? Aqui, ó, vamos lá, abaixo, ele pegou o resultado prévio, que era, enfim, calculando, mas o Drawdown ele aumentou, e eu não entendi porquê, mas tudo bem, né? Está aí uma ressalva que eu faço no sistema deles, tá? As pessoas pedem uma crítica bem aguda, bem sincera, e esse é o primeiro ponto crítico que eu posso assinalar. Não estava esse Drawdown tão alto, vocês podem ver no vídeo passado, que eu estou registrando tudo, né? O Drawdown, inclusive aqui, ó, inclusive aqui, o máximo de Drawdown aqui, ó, MQL5, 1.5, redondando, tá? Então você pega aqui, por exemplo, ó, 1.5 foi o máximo de Drawdown que o MQL5.com colocou. Então realmente eu não entendi o porquê que ele subiu de 1.7, que estava aqui antes, para 2.63. Isso não é ainda um ponto de dúvida, mas é um ponto de crítica, porque a gente vem monitorando o tempo todo isso aqui, tá certo? E, para quem não sabe, quais são os critérios para você entrar em uma classificação melhor? Então aqui, ó, de cara eu fui classificado com um rating de 62.8, eu preciso de chegar a 75 para receber patrimônio alocado. Mas lembrando que os critérios aqui, pessoal, são os critérios dos últimos 5 meses, então é óbvio que se eu mantenho esse ritmo de ganho e de Drawdown para os últimos 5 meses, com absoluta certeza esse rating será superado. Aqui ele tem uma simulação, ó. Então, por exemplo, para eu conseguir logo de cara, no primeiro mês, vencer uma média aqui, ó, dos últimos 5, eu precisaria subir para basicamente 4,5%. Olha lá, 4,5%. Aí eu já teria 77, ó, 4%, basicamente, nos primeiros 10 dias. Então você que está entrando aí, ó, se você já quiser nos primeiros 10 dias já ser ranqueado em cima dos 75 de rating, você tem que chegar quase a 4% nesses 10 dias. É muito, tá? E manter o Drawdown baixo. Tem mais essa, porque os critérios são ter o retorno imediato, ter o retorno nos últimos 5 meses e ter o Drawdown nos últimos 5 meses. Sempre assim, tá? Ou seja, se você controlar esses 3 parâmetros, você vai se dar bem, tá? Então você tem que ter retorno imediato, você tem que ter retorno nos últimos 5 meses e você tem que ter um Drawdown nos últimos 5 meses o mais baixo possível. Ao momento que você ultrapassa os 75%, ele já garante a alocação de patrimônio. Essa métrica é feita, agora não vai faltar ainda essa informação, mas acredito que mês a mês, apesar de que o rating aqui é atualizado em tempo real. Então o cara vai acompanhando a sua performance, certo? Vai acompanhando a sua performance. Beleza? E é o que a gente vai fazer, o meu MQL5 tá sempre à disposição de vocês, tá? A gente pode ir estudando como funciona a DarwinX Zero, ok? E pra que você possa entender os critérios também comigo, né? Então aqui ele bota quase que o MQL5.com, né? Por dia e tal, pra você ter aí o controle, né? O estudo, a análise do teu Drawdown, né? Então aqui, por exemplo, no primeiro dia ele tá apontando esse Drawdown maior, tá? Pois é, não sei se no primeiro dia teve, eu não lembro disso, né? No primeiro dia ele abriu as ordens, mas eu não acredito que ia passar. Mas sempre é o Drawdown em relação ao saldo, então à medida que o saldo vai subindo também, vai mudando esse cálculo, né? Mas tudo bem, vamos continuar acompanhando e eu vou continuar documentando todo o processo até eu receber patrimônio, até eu receber pagamento efetivamente pra gente entender se isso é funcional ou não, porque a partir do momento que você começa a receber o pagamento, o que que acontece? Você, a tua mensalidade do plano é recolhida e você ganha o líquido, então você passa a virar o jogo, você não precisa mais pagar por mês, né? Então eu vou pagar pra ver até chegar esse ponto, pelo menos, e aí continuar documentando pra vocês, ou então até quebrar, né? Se o meu EA quebrar, se o meu sistema quebrar, ou se eu ver que eu tô perdendo rating, perdendo classificação e não vai dar pra chegar, a gente finaliza aí em seis meses mais ou menos, né? Faço questão de pelo menos mostrar esse processo, tá certo? Agora, acredito pelo que eu tenho observado dos resultados, que é possível sim alcançar o rating de 75 pontos, né? Pra que a gente consiga receber o patrimônio alocado. Tá em 62.8 e foi bem tranquilo, né? Eu não apertei, deixei super ultraconservador. Agora, se a gente olhar aqui, ó, aumentei um pouquinho. Se a gente perceber que precisa aumentar mais um pouquinho, posso aumentar 0.35, 0.40, até 0.5, né? Que seria uma modalidade dentro do meu aspecto que eu utilizo, né? Até 0.5 de lote pra um saldo de 100 mil dólares, eu acho que é viável, o T-Rex trabalha muito bem, tá? Mas eu prefiro fazer a coisa lenta, mesmo que eu não receba o patrimônio imediatamente, mas ao menos eu consigo manter o meu drawdown sobre controle e manter os meus ganhos consistentes. Olha pra cá, Darvinex, a diferença da proposta é justamente essa, eles sobrevalorizam uma consistência em detrimento à rentabilidade imediata. Então, pelo fato de ele jogar seis meses pra trás, cinco meses pra trás, na média, e esses são os principais critérios, pode acontecer, por exemplo, de você ter um negativo nesse mês, mas você ainda ser ranqueado. Isso é uma observação interessante, e outra pessoa teve, sei lá, 10% nesse mês, mas não é ranqueada. Por quê? Porque a consistência nos últimos cinco meses é importante. Então, eles querem privilegiar aquele trader que é profissional, que tem uma consistência e um controle de todo o processo, do que aquele trader mais apostador, que às vezes o cara dá um golpe de sorte e vai a 15%, 20%, entendeu? Então, se fosse só a rentabilidade imediata, o cara já iria receber patrimônio alocado e não é assim, tá? Você precisa provar a consistência e você precisa provar o drawdown sobre controle. Ou seja, são apenas esses três critérios. É a rentabilidade imediata, a rentabilidade dos últimos cinco meses, a média, e o drawdown dos últimos cinco meses, a média. Tá certo? Então, então vamos acompanhar comigo essa novela. Eu fico grato pelos comentários que eu tenho recebido. Se você quiser testar a Darvinex, tem aqui um cupom de desconto de 10%, embaixo tem o link na descrição. Vem pro nosso grupo Challengers pra que você acompanhe o nosso trabalho. Se você não é cliente da Darvinex, perdão, da FX Game ainda, ainda não tá na nossa comunidade VIP, não conhece os nossos reais, participa pelo menos do grupo Challengers pra você conhecer o trabalho, tá? Se você não tá sabendo nada do que é esse parada, chegou de paraquedas nesse vídeo, tem a playlist com toda a jornada explicando o que é a Darvinex, explicando o que é as próprias firms, mesas proprietárias. E se você não sabe nada de EA, também tem os vídeos explicativos, os operacionais, o que é uma ferramenta automatizada, um EA, um robô de Forex, tá? E vem com a gente pra aprender pra você poder também ganhar consistência nesse mercado, ser um operador profissional, ganhar o teu dinheiro com honestidade e consistência, ok? Fico à disposição, me chama nas redes sociais, os links estão na descrição, se inscreve, compartilha, dá o like, me ajuda aí. Um forte abraço a todos.